Os que não ouvem, sabem o que irá depois Gira o amor do giro, pelo espaço de trás Os amores do passado, os amores do presente Ao enviar o espelho, escrevi rei fabuleiro E o homem, é tão imenso se encontrar Em teu caminho, te esperar Para amar somente a ti Somente a ti Quanta beijada? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Da do outro, o outro java, não o chique E o homem, o que é que a gente faz Me esquina o mundo, sabe o que irá depois Gira o amor do giro, pelo espaço de trás Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria e a tristeza Dos que vivem com a lua É o mesmo do lado É o caminho de esperar Aos amores do presente A alegria e a tristeza A alegria e a tristeza Dos que vivem com a lua Aos amores do presente A alegria e a tristeza A alegria e a tristeza A alegria e a tristeza Só que te traga Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. E aí Meu carinho Se eu tenho um plástico Tá bom Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Vem, vem